Olha como acelera o fluxo mesmo, tá vendo? Solta. Você pode fazer uma descompressão, vai. Solta. Solta. Eu não faço força no braço. Você viu? Você viu minha mão? Como é que é? É só... Eu só traciono. Eu só traciono. Eu só traciono a musculatura. Isso a gente sente na mão, pai. É incrível. Agora eu vou fazer um shake. Quer ver? Ó, vai. Solta. Solta. Vai. Solta. Solta. Você vai fazer com o mãozinha assim daqui, ó. Tem uma. 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 Não. Não. Sempre por um pouquinho. Você sente, ó. Você trabalha aí. Tem que você tomar conta do jacar. Ele fica na sua mão. Ele fica na sua mão. Não tem que ter. Tá vendo? Você, ó. Eu não esqueço dele. Eu não tem que ter. Solta. Solta. Você vai solta. Você vai solta. Você vai solta. Olha só. Olha o tórax dela. Tá totalmente solta. Tá totalmente móvel já. É isso que eu tô falando pra vocês. Não tem? Tá, vai. Eu vou fazer a estímula de tosse nela antes dela lanchar. Vai. Vira. Solta. E é tão bom fazer isso que o paciente que tem o tórax do paciente fica rígido. O paciente que tem ciência respiratória, tem ciência respiratória, tem duro do tórax dele. Segura. Traciona. Traciona. O tempo inteiro a gente traciona. Vai de novo. Vai só. Vai. Vai. Vira. Solta. Vai estar aturrando. A duas, a duas, a duas mãos. Eu vou tracionando com as duas mãos. Vai. Puxa. E ó. Com as duas mãos, tá vendo? A gente tem um chequinho de esposa que tem essa. Hã? Demais. É maravilhoso pra criança. Isso aqui, isso é meu filho. Quando ele tem problema com o cúso. Fica de ver que quando ele tem ar, né? Com o mão cheio, sem o dedão. Eu, é só isso. Eu faço. Só isso. É porque ele mudou. Mesmo que ele comprime, ele balança, ele solta o tórax, entendeu? Faz tudo ao mesmo tempo. Agora, a aceleração de fluxo, especificamente, é assim. Respira fundo. Você tem duas formas, ó. Viu? Essa é a aceleração de fluxo. Vai. Solta as de uma vez. Não precisa prender. É, é. Vai fazer o mundo. Vai. Viu? Como é que parece o desce pra manobra de compressão? Hã? Desce pra manobra de compressão. Nossa, isso aqui é uma expiração. É uma aceleração de fluxo. É a próxima. É a próxima. É a próxima. É a próxima. É pra tosse. É pra tirar a secreção. Entendeu? Ela é só pra você tirar a secreção. A manobra de compressão. A manobra de compressão e descompressão é pra você abrir com o mão. É diferente. Entendeu? É totalmente diferente. O shake é pra você, ao mesmo tempo que você solta a secreção, você também abre com o mão. Então, a compressão e descompressão é só pra abrir com o mão. A aceleração de fluxo é pra acelerar o fluxo e sair a secreção. Então, você não vai acostumar isso. A acessória é que você traciona aqui e o diatrasma pra cima. É, esse aqui pra baixo e esse aqui pra cima. Você pode fazer só aqui também. Quer ver? Vai, retira fundo. Só o diatrasma. Isso aqui você estimula a tosse e vai de uma vez também. Que é a compressão brusca do diatrasma, que é a tosse. Então, você pode... Você sentiu como é que faz a compressão? A compressão brusca do diatrasma, exatamente pra sair o ar. Tá, todinho. Agora, essa própria excepção no diatrasma, você faz na exe? Não, é assim, vai, respira fundo. Na exe eu solto, na exe eu pressiono. Vai, no iníciozinho da exe eu... Tá vendo? Eu solto lá, na exe, ó. Puxa. Eu ajudo na exe. Essa é qual? No início da... O início da exe eu solto, exatamente. Aí você vai sentindo o diatrasma, soltando na sua mão. Ele vai soltando, ele literalmente me solta. Aqui, nós temos a manobra de compressão. Ah, o health goal, o app. O health goal é o seguinte, ó. Vira pra lá. Peraí. Desce ele, tá? O health goal é assim. Você vira o paciente pra lá. Essa mão é aqui. Eu vou fazer uma aceleração do fluxo contra a lateral. Então você põe a mão aqui, assim, com o paciente. Respira fundo. Solta. Isso é o health goal. Aí você me fala. Difícil pra fazer. Não dá... Não dá resultado. A pessoa tem que estar com a glote aberta. Ela tem que ter uma boa capacidade de... De expirar. Então não é uma manobra... O professor de educação faz um tipo assim, ó. Hã? O professor de educação. O professor de educação faz um negócio assim, ó. O professor de educação faz um tipo assim, ó. Fica mais fácil pra você soltar o bocal. Deixa eu te falar. O bocal. E aí você pega aqui. Aí quando você faz isso que ela tá falando, você tira. Você encurta. Fica mais fácil pra você fazer o movimento. Então, você tem que pôr a mão de cá, vai, ó. E aí, ó. Entendeu? Mas, ó, faz muito que você queria, né? Fala assim, não. Pra nós já é difícil, sabe? A gente já tem uma profissão que não é fácil. Se você fizer alguma coisa que te cansa, pior é ainda, né? Agora, o efeito não é nada diferente do shake. Você viu? Você tá vendo o shake? O ar, o shake, a compressão, a profissão de afagmagem. Tudo pode ser feito, gente. Você só tem que saber pra que que você tá fazendo também. Se você souber, principalmente, pra que que você tá fazendo, é isso que importa. Então, vamos tomar um cafezinho. Eu deixo você sair um pouquinho. E, antes de voltar, a gente faz a parte do... É, bom, bom. Tá.